O Instituto Lixo Zero Brasil realizou em parceria do Governo de Brasília o primeiro Congresso Internacional Cidade Lixo Zero, o Centro de Convenções Olíces de Guimarães. O evento reuniu representantes de diversos países para discutir as melhores práticas, as mais avançadas tecnologias e gerenciamento de resíduos sólidos. O objetivo desse fórum é que a gente possibilite para as prefeituras que estão em crise, com o lixo, com uma crise ética, uma crise econômica. A visão para os prefeitos é que era possível. Era possível na sua realidade, porque todos fazem de realidades diferentes. O palestrante italiano Enzo Vergalito falou das ações realizadas na Itália e como o Brasil vem se tornando referência em coleta de resíduos sólidos. A situação na italiana é perceber que está diventando um modelo para os outros países imitarem. E este modelo está baseado sobre a responsabilidade dos cidadães, uma organização da coleta particular, individual. A referência que leva do Brasil é de um sítio onde há muito movimento, tem muitas ideias. Eu vi municipalidades, jovens, muitas empresas interessadas. Aline de Souza, presidente da cooperativa dos catadores de material recicláveis do DF, disse que são necessárias várias ações, mas que o congresso já é um grande passo. E o que a gente tem hoje é uma carência muito grande de uma educação ambiental de forma massiva, dos maiores veículos de comunicação, que é a televisão. E a gente precisa disso porque nós temos um aterro sanitário, que tem 13 anos de vida. Nós não podemos mais ter aterro sanitário. Essa é a lógica do evento do Lixo Zero. O Lixo Zero vem para trazer uma reeducação de forma sadia e racional da população, num todo, do planeta, para as pessoas pensarem na consciência, quando elas forem consumir, qual a escolha que elas vão ter com aquele resíduo que elas consumiram. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto